Fala pessoal, tudo certo? Estamos aqui na cobertura da Expo Motorhome, você que nos acompanha em todo o Brasil pelas nossas lives, já está por dentro de muitas novidades que a gente trouxe por aqui e a gente segue trazendo. Agora uma novidade muito interessante para você que acompanha a gente por aqui e que pediu muito essa possibilidade pelas nossas lives, através dos nossos contatos e tudo mais. A partir de agora a Santo Inácio conta com financiamento também para você ter o seu Motorhome através de Sicred e Unicred. Para essas possibilidades, para saber mais sobre taxas, parcelamento, toda essa informação, entra em contato com a nossa equipe. É a nossa equipe dentro da Santo Inácio que vai viabilizar toda a informação para você de quais são as possibilidades, quais são as características que você vai poder ter dentro de um possível financiamento. Então para entender melhor todas essas informações a gente está com a nossa equipe treinado internamente para poder te passar todos esses dados e essa viabilidade. Então entra em contato agora com a nossa equipe pelo 549-9688-5077 549-9688-5077 E a nossa equipe vai trazer para você todas as informações, passar todos os esclarecimentos que você tiver a respeito das questões desse nosso novo formato de adquirir o seu Motorhome. Você pediu, você trouxe essa demanda da Santo Inácio que foi atrás e nesse momento com esses parceiros Sicred e Unicred a gente está trazendo para você essa possibilidade também de financiamento do seu Motorhome. A gente está iniciando esse processo buscando aí as informações solucionando as dúvidas e a gente vai recebendo essas demandas e entendendo cada vez mais qual é a sua possibilidade para a gente poder viabilizar esse seu sonho de acontecer. Então entra em contato com a nossa equipe agora mesmo 549-9688-5077 e faça suas perguntas tire suas dúvidas para a possibilidade de fazer um financiamento para a Motorhome Santo Inácio. A gente volta ao vivo e com mais novidades.